Antes de falar da parada gay que aconteceu agora em 2015, eu vou falar para vocês de algumas das pessoas que mais me influenciaram em toda a minha vida. Na poesia, Lord Byron, já fiz até músicas baseadas só em poesias do Lord Byron. Na composição, eu acho que as músicas são fantásticas, do Elton John. O Elton John eu acho fantástico, tem todos os CDs. A voz, uma das vozes mais maravilhosas do rock, uma das vozes mais maravilhosas de todos os tempos, Fred McQuarrie. Um dos políticos que eu mais admirei, o Clodovil. Como eu posso ser homofóbico? Como eu posso ser homofóbico? Eu tenho aqui dois alunos que são homossexuais. E eles me disseram o seguinte, Nando, se tem uma coisa que eu mais sinto vergonha é da parada gay. Porque essa parada gay, ela não representa os homossexuais. E eles pedem por respeito, quando eles não dão respeito a ninguém. A parada gay esse ano custou 2.2 milhões de reais e foi você que pagou. Você que pagou. Ano passado, um camarada mijou na boca do outro no meio da paulista. Você que pagou. E eles pedem respeito, exigem respeito, quando eles não respeitam a crença das pessoas. Está lá a mulher, vestida de Cristo, crucificada, escarnecendo Cristo. Escrito em cima dela, basta de homofobia LGBT. Os cristãos são homofóbicos? Eu vou dizer para vocês a respeito das penas para o homossexualismo no mundo. Só para que vocês possam comparar. Nas Maldivas, exílio, chicotada ou prisão. Na Tanzânia, prisão perpétua e multa. No Catar, que vai ter a Copa do Mundo agora, os bandidos estão mandando dinheiro para lá. Prisão e morte. No Sudão, prisão perpétua ou execução. Na Serra Leó, chicotada ou morte. São Cristóvão e Neves, 10 anos de trabalhos forçados. Ilhas Nauru, 14 anos de trabalhos forçados. Nigéria, prisão perpétua. Emirados Árabes, multa e morte. Você vai lá pagar a multa e ainda te matam. Irã, morte e chicotada. Somália, apedrejamento. Mauritânia, apedrejamento. Arábia Saudita, exílio ou apedrejamento. Iêmen, chicotada e apedrejamento. Uganda, tortura e morte. E somos nós, os homofóbicos? Por que é que vocês não vão lutar pelos direitos de seres humanos, pelos direitos da humanidade nesses países? Não. Mas é daqui que vocês vão sugar 2.2 milhões de reais. É daqui que vocês vão sugar. Exigindo respeito quando não dão nenhum. Por exemplo, na parada gay de 2011, em São Francisco, eu não vou mostrar aqui. Mas aqui, você digite no YouTube para você ver se eu estou mentindo. Digite assim, concurso da Páscoa Jesus Gostosão. Escarnecendo Cristo. Então a feireira lá chicotando Jesus, os caras pelados vestidos de Jesus. Transando no meio da rua. Ano passado, pegaram a imagem de Nossa Senhora e sentaram em cima. Chutaram, quebraram, fizeram de tudo. Hoje, a mulher lá vestida de Jesus Cristo, dizendo que nós cristãos somos homofóbicos. Como é que vocês querem ter respeito se vocês não respeitam as outras pessoas? Como o meu aluno homossexual diz para mim. Nando, uma das maiores vergonhas para o homossexual é de verdade a própria parada gay.